O Goiás vai enfrentar o Paissandu em Belém para defender a vice-liderança e encostar no líder Fortaleza de novo. Mas tem um outro objetivo. O objetivo agora é distanciar o máximo possível do quinto colocado, do sexto, para que a gente possa garantir a nossa vaga para a Série A. E, se possível, mais para frente a gente vem falar em títulos. Outra situação é manter a liderança do segundo turno. E a gente vive num grande momento agora, a equipe que se ajustou, se encaixou. Agora a gente tem que ter humildade, continuar o trabalho firme, como eu falei, manter os pés no chão, que não tem nada ganho ainda. A competição é muito disputada, então a gente tem que ter humildade, trabalhar bastante, continuar o trabalho firme. Mas não será fácil. São muitos desfalques. Além de David Duarte, Thiago Luiz e Michael, o meia Renato Cajá também não viajou por conta de uma tendinite. Hora, então, de mostrar a força do elenco. Eu acredito que o professor tenha dois, três planos de jogo. Ele vem treinando sempre aqui, sempre buscando fazer alternativas no decorrer da semana. E com a experiência que ele já tem, e já está há bastante tempo aqui com esse grupo, ele vai saber usar as peças necessárias para a gente poder chegar lá contra o Paissandu e conquistar nosso resultado. e com a experiência que ele já tem, e com a experiência que ele já tem, e com a experiência que ele já tem,